Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou fazer uma guirlanda com esses galhos secos que a base você pode usar para qualquer época do ano. Eu vou usar de forma que fica removível. Você pode usar agora para Páscoa, quanto pode usar inclusive para primavera, para Natal. Então, eu vou pegar esses galhos, esses estão secos, só que eu prefiro ele quando ele só foi cortado da árvore. Esse aqui eu peguei aqui na minha casa, na minha rua, eles tinham aparado essas árvores ornamentais, sabe? Que fica bem, que eles deixam elas redondinhas, essas coisas, olha. Eu quero fazer uma guirlanda grande. Aí, eu peguei ele assim, nesse estilo, é para ficar rústico mesmo, sabe? E aí aqui, essa, a ponta, ela sempre é mais flexível. E aqui, eu dei tipo umas quebradinhas, sem acabar de soltar, porque aqui é a parte que fica um pouquinho mais grossinha. E ela já não quer mais, assim, né? Ficar circular. Mas vai ficar circular no final. Eu vou usar esses abraçadeiras. Vou usar dessa que eu tenho aqui em casa. Se você quiser, você pode fazer com arame. Só que, o que acontece? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque o galho tende a ficar, é, querer voltar, né? Aí, você que sabe. Eu vou usar essa abraçadeira que eu acho prático. Olha. E agora, eu vou colocar mais. Eu vou vir com outro, eu tenho esse outro pedaço. Eu vou deixar assim mesmo, gente, com esses outros pedacinhos. Por quê? Eu vou juntar eles. Depois, eu vou juntar com abraçadeira, com fios. Então, eu não acho que compensa você cortar eles, porque eu acho que vai dar uma beleza. Vai dar uma beleza maior eles assim mesmo, olha. Aqui, por exemplo, ó. Pra ela já ir arredondando, eu vou prender aqui. A minha abraçadeira é um pouco pequena, sabe? Aí, tem que ter um jeitinho pra colocar ela. Olha. Aí, eu vou, é, juntando, que igual eu falei com vocês, a ponta, ela é sempre mais fácil. Então, se você tiver aí uma árvore aparada recente, faça com ela. Que ela vai ser flexível, até essas partes vão ser mais flexíveis. E aí, gente, aqui, eu vou colocar um tanto de galhos. Eu acho que eu vou colocar quatro galhos. E vou colocando assim, sabe? E é... Vai quebrar mesmo. Faz bagunça. Eu tô fazendo a mesa só por causa que eu vou gravar. Mas, é bom fazer no chão. Aí, ó. Aqui, ó. Olha, você vem segurando. E aí, você coloca a abraçadeira. Essa parte aqui, ele não vai querer, é... Curvar. Ou você corta, ou você faz assim, igual eu. Eu quebrei ele. Assim, ó. Eu quebrei sem acabar de soltar. Que é um jeito rústico mesmo, que eu quero pra minha guirlanda. Eu acho lindo, gente. Eu tô nesse espírito, assim, né? De rústico, de farmhouse. Então, eu acho que fica lindo fazer isso. Olha. Aí, aqui, esse pedaço aqui, eu não vou quebrar, não. Esse pedaço aqui, eu vou... Eu acho que eu vou cortar. Eu não sei se compensa quebrar. Ah, compensou. Vai dar certo. Olha. E aí, aqui, eu acho que eu vou colocar mais dois ramos. Olha, eu tô colocando mais outro ramo. Colocando uma parte inteira. Onde que foi já a emenda de dois. Olha aqui. Ó, eu vou colocando assim. No caso aqui, minha abraçadeira não vai conseguir pegar os três. Então, eu vou pegar dois. Se você tiver uma abraçadeira maior, é melhor. Lógico. Porque essa parte aqui, eu não quero quebrar, não. Olha. Porque essa parte aqui é um pouco mais flexível. Vai deixando mais arredondado, sabe, minha guirlanda? Então, eu preferi deixar ela inteira. Porque, provavelmente, ela não tá tão seca. Gente, eu tô... Eu não vou cortar muito, não. Eu ia pular, mas... Eu quero que vocês vejam que, gente, qualquer material dá pra fazer. Qualquer. Inclusive, uma coisa que você pegou na rua. E pode ser arame. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Aqui, eu vou colocar um outro... Pra ficar aqui com a parte grossa, que aqui só tá os galhos finos. Aí, eu vou pôr uma assim, grossinha também. Olha, já comecei a colocar aqui outro galho. Pra reforçar esse lado que tá mais fino. E vou... Eu acho que aqui eu vou quebrar ele. Gente, essa árvore aqui é uma árvore mais molinha. Então, aí vai depender do galho que você tiver. Essa daqui, quer dizer... Essa aqui é as pontas da árvore, né? Então... Se você ter cipó, gente, de cipó... Fica um luxo de cipó. Você pega o cipó verde e faz... E coloca ele pra secar. Gente, fica deslumbrante. Deslumbrante. Só que eu não queria comprar. Porque aqui... Aqui, eu não tenho esse recurso. E aí, aqui, ó... Eu vou... Olha... Você vai juntando assim... E colocando o arame... Ou... No meu caso, a abraçadeira. Abraçadeira ou lacre, que chama. Isso aqui, gente, eu comprei super baratinho. No... Eu compro em loja de utilidades. Naquela parte... Que eu não sei vocês, mas eu gosto daquela parte que tem... É... Ferramentas. Eu sou a louca da ferramenta. Então, eu amo aquela parte. Então... Eu vou lá e compro. É cinco reais com cem. Acho que é isso mesmo. Cinco reais com cem. Olha... E aqui, eu vou terminar. Vou só terminar aqui de colocar. Olha... Terminei. Agora, eu só vou cortar as pontinhas... Da abraçadeira. Eu corto com esse alicatinho. Ou aquelas... Tesoura que a gente tem vagabundinha. Porque isso aqui, gente, acaba com a tesoura. Então, eu já agora... Eu já tenho esses alicates que é de... Mexer com fio de luz, sabe? E aí, está pronta a nossa base. Que será... É realmente, gente. Não é exatamente assim... Perfeição. Eu acho que a beleza está assim. No irregular. E aí, eu vou colocar os enfeites. Olá. Então, eu voltei. Outro dia. Eu tinha feito, né? Essa guirlanda. E aí, eu estava achando muito ruim aquelas abraçadeiras. Porque eu achei que interferiu muito na cor. Então, eu preferi colocar esse araminho aqui. Que ele é escuro. É um araminho de... A gente compra em depósito de construção mesmo. E troquei. Eu fui trocando um a um. Sabe? Para mim, não perder a firmeza. Eu fui... A abraçadeira estava aqui. Passava o araminho. E depois, eu cortava a abraçadeira. E ficou assim. Troquei. Aí, para ele ficar assim, ó. Enroladinho. Eu peguei ele aqui no arame. Ó, no... É... Na ponta de um... No cabo do pincel. E enrolei assim, ó. Depois que eu amarrei ele, eu enrolei as pontas. Aí, agora. Eu vou usar essas cenouras. Que eu mostrei como que eu fiz. Vou deixar aqui no box de descrição. De descrição do vídeo. Vou deixar o link. Onde que eu ensino a fazer essas... É... Que eu mostrei como que eu fiz essas cenouras. Então, eu vou aproveitar. É... Eu não vou tornar ela fixa. Então, eu não quero colar. Então, eu vou aproveitar esses arames. E vou colocar as minhas cenouras. Gente, a cenoura você faz o tamanho que quiser. Eu sei que essa minha ficou grande. Então, aqui eu vou abraçar aqui a cenoura. E se também não tiver arame onde que eu quero. Eu coloco mais um arame. Simples assim. Eu destinei que aqui eu vou colocar o enfeite. E ali em cima eu vou colocar o laço. Então, você vê, né? Sempre tem um lado que a gente acha que é mais bonito. E aí, eu vou colocar mais essa cenoura. Aí, aqui, ó. Eu aproveitei os arames pra prender. Olha, aqui eu vou prender, ó. Aqui tem um arame. Eu vou prender a folhinha da cenoura. Porque eu quero depois, gente. Usar essa base pra fazer outras guirlandas. Então, por isso que eu não vou colar. Olha aqui. Aqui eu vou colocar ela aqui, olha. Todos é muito... Tipo, muito simples, sabe? Olha aqui. Parece que eu pus o arame de propósito. Porque deu super certo. Olha. E ficou assim. E aí, eu fiz esse laço big. E vou colocar ele aqui. Gente, é super... É... Como eu já tinha o arame aqui. É... Não tem muito segredo. Mas se você não tiver... Gente, parece que eu coloquei por gosto, né? Não. Fiz sem querer mesmo os arames. Foi aonde que simplesmente tava o... As abraçadeiras, olha. Vou dar uma dobradinha assim pra ele sustentar aqui. Vou colocar... Essa tagzinha também que eu ensino... Que eu mostrei aqui no canal como que eu fiz. Olha. Que fofura. E eu ensino justamente essa. Que tem esse... Essa ponta coração. Essa aqui eu vou colocar ela aqui. Só vou encaixar mesmo, olha. Sem muito segredo. E aí... Eu acho que tava precisando de mais alguma... Algum lacinho, sabe? Eu achei que ficou meio vago. Aí eu vou colocar... Esses lacinhos que eu fiz de ráfia. Ah, tá. Esse laço aqui, gente. Eu fiz ele... No tecido engomado. E... E... Isso aqui é americano cru. Isso aqui é flanela. E... Eu coloquei um arame... Pra ele ficar assim. E não desmanchar. Você faz um tecido que você achar melhor, sabe? É questão de gosto. Olha. Eu vou colocar mais essa... Vou aproveitar o próprio... Coisa. É só pra deixar um pouquinho mais cheio, sabe? E aqui também. Olha. Vou aproveitar aqui. Que tem esse arame. Vou aproveitar aqui o meu... O arame do laço também. Que eu fiz com ráfia. E com arame. Pra colocar ele aqui, olha. E... Vou mostrar, então, como que ela ficou na porta. Aqui, atrás, eu vou colocar também um araminho pra colocar ela na porta. E só isso. E ficou essa linda guirlanda. Gente, eu estou apaixonada com essa guirlanda. Nossa, olha. Tô mexendo aqui um pouquinho. Ela é muito grandona, viu, gente? Você faz do tamanho que você quiser. Vou mostrar agora como que ela vai ficar na porta. Então, gente, ela ficou assim. Eu vou colocar a mão assim pra... É... Ignorar a janela. Então, gente, ficou assim. Olha como que ela ficou linda e gigantesca na porta. Assim dá pra ver melhor, né, gente? Estou apaixonada. Gente, me segue também lá no Instagram. É Lilia Ferreira Arte. Espero que vocês gostem dessa lindeza. Porque eu estou amando. E ainda vai vir mais algumas lindezas de Páscoa. Muitos beijos e tchau!